Cerveja derramada 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 Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O caçom expulsando Me dizendo esquecerá Não vai voltar Fale quem quiser falar Eu não sou nem águia A dor de cotovelo é minha E daí? Oh, paixão desenganada Parece flecha que atravessa Por isso é que daqui pra frente A minha vida é essa Cerveja derramada Cerveja derramada Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O caçom expulsando Me dizendo esquecerá Não vai voltar Eu pego e choro Eu pego e choro Choro de saudade dela Eu pego e choro Morro de amor por ela Cerveja derramando Cigarro queimando Lágrimas rolando Na mesa de um bar As portas se fechando O caçom expulsando Me dizendo esquecerá Não vai voltar Eita coisa boa A coisa mais errada Que a gente faz É ter um amor Fazendo chorar Quem gosta da gente Eu entrei na onda Banquei o covarde Mas ela foi embora Fiquei na saudade Estou pagando o erro Que eu cometi Pois eu não sabia Que era feliz Por isso eu joguei Tudo fora Me deu a tua vida Me deu teu amor E eu peito um palhaço Não lhe dei valor Por isso eu joguei Tudo fora Eu perdi Eu perdi Quem todo dia Me acordava cedo Eu perdi Quem um dia Colocou uma aliança Em meu dedo Eu perdi A mulher que mais Me amou no mundo E troquei Seu amor sincero Por um amor No acabundo Isso aconteceu comigo Acredite se quiser Nunca esnome o amor De uma mulher Estou pagando o erro Que eu cometi Pois eu não sabia Que era feliz Por isso eu joguei Tudo fora Me deu a tua vida Me deu teu amor E eu peito um palhaço Não lhe dei valor Por isso eu joguei Tudo fora Eu perdi Eu perdi Quem todo dia Me acordava cedo Eu perdi Quem um dia Colocou uma aliança Em meu dedo Eu perdi A mulher que mais Me amou no mundo E troquei Seu amor sincero Por um amor Vagabundo Vagabundo Eu perdi Quem todo dia Me acordava cedo Eu perdi Quem um dia Colocou uma aliança Em meu dedo Eu perdi A mulher que mais Me amou no mundo E troquei Seu amor sincero Por um amor Vagabundo Isso aconteceu comigo Acredite se quiser Nunca esnove o amor De uma mulher Eita coisa boa Minha gente Maravilha Nosso amigo Luciano Lugaz Grande abraço E agora uma canção Que não pode ficar de fora Canta comigo Itabaiana Estou na tempos Quando ela apareceu Teus olhos que passiam logo Estremecer Meus amigos Meus amigos Foram que eu sou demais E somente ela Que me satisfaz Somente ela Que me satisfaz Somente ela Que me satisfaz Você só colheu O que você plantou Por isso é que Vos falam que eu sou Sonha vovô Digo o que ela Significa pra mim O que? 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 Não desiste Sou cabra do apete Apesar de colher As batatas da terra Como essa mulher Simão Amor É amor É amor É amor Ai, 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 ai É amor É amor Quero ouvir vocês agora Digo o que ela Digo que ela Digo que ela Digo que ela É amor É amor É amor É amor É amor É bom, é bom Olha gente, pra aquele coração apaixonado, segura assim Vamos lá Um dia duas caixas de cerveja, uma semana três então a menos na carteira Um mês é meu salário que se vai, em um ano deu fiado que eu já não aguento pagar mais É crise de amor misturado com crise financeira, eu só vejo uma saída, uma saideira Se eu parasse de beber eu tava rico, tava sofrendo em Miami não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando feia, vou vender lá tá vazia pra comprar platinha cheia Se eu parasse de beber eu tava rico, tava sofrendo em Miami não no bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando feia Vou vender lá tá vazia pra comprar platinha cheia Um dia duas caixas de cerveja Uma semana é trezentão ao menos na carteira Um mês é meu salário que se vai Em um ano deu fiado que eu já não aguento pagar mais É crise de amor misturado com crise financeira Eu só vejo uma saída, uma saideira Se eu parasse de bebê eu tava rico Tava sofrendo em Miami não no Bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando feia Vou vender lá tá vazia pra comprar platinha cheia Se eu parasse de bebê eu tava rico Tava sofrendo em Miami não no Bar do Chico Já que a saudade dela tá me dando feia Vou vender lá tá vazia pra comprar platinha cheia Amigo, logo tô Toque aí no rádio de uma canção daquela Que oferece para a mulher mais velha E diz aí que eu estou pensando nela Logo tô, estou ouvindo seu programa aqui no carro Estou pensando nela e o som tá latado Toque uma canção que eu falo só de amor Toque agora, estou quase chegando em frente à casa dela Vou aproveitar e me declarar pra ela Preciso que você me faça esse favor Amigo, logo tô Toque aí no rádio de uma canção daquela Que oferece para a mulher mais velha E diz aí que eu estou pensando nela E, caro, logo tô Fala aí no ar pra ela saber Tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Logo tô, estou ouvindo seu programa aqui no carro Estou pensando nela e o som tá latado Toque uma canção que eu falo só de amor Toque agora, estou quase chegando em frente à casa dela Vou aproveitar e me declarar pra ela Preciso que você me faça esse favor Amigo, logo tô Toque aí no rádio de uma canção daquela Que oferece para a mulher mais velha E diz aí que eu estou pensando nela E, caro, logo tô Fala aí no ar pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Amigo, logo tô Toque aí no rádio de uma canção daquela Que oferece para a mulher mais velha E diz aí que eu estou pensando nela E, caro, logo tô Fala aí no ar pra ela saber Que tem um cara que não para de beber Está quase morrendo de amor por ela Está quase morrendo de amor por ela Está quase morrendo de amor por ela Eita, vou atender aqui um pedido aqui agora, gente Segura o coração Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Não sei, talvez, será que você ainda pensa em mim Deixa acordar, sabe que não vou te ver Cada dia sem você parece um erro pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui A vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Nada, 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 nada se compara a ti Eu não, eu não, eu nunca amei alguém assim E sem esse amor Não sou nada, sou ninguém Ai, eu não, eu não, eu nunca vou te esquecer De fotos e lembranças vou tentando viver Choro cada vez que alguém pergunta ou comenta De você Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui A vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Chorei de saudade Sem você aqui A vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa O tempo não passa O tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui A gente já não fala mais, amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se eu chego cedo ou de madrugada Você não é mais como era antes E o corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas E não me deixa resolver o seu Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Tente entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembro quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em teu olhar Aquele nosso peixe apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que era lindo já não tem valor Você com esta sua indiferença Você com esta sua indiferença A vida não tem graça A vida não tem graça A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça Sem você A vida não tem graça Sem você 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 Que maravilha Bom demais, bom demais E a gente aqui não pode parar Tá só começando Segura Em medo da senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde venho nem pra onde vou De onde venho Não importa Deixa pra soco O que importa É saber aonde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Como amigo Dá-se o que é seu E vem morar comigo Uma palhosa Do canto da serra Será nosso abrinho Pede o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Quebra as noites E lua Tem uma varanda Que minha Que é sua Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce Vem Vem morar comigo 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 Já é tarde Quase madrugada eu não dormi Você no pensamento a existir Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos tão felizes que passamos Se eu morreria morrer junto comigo E ao dormir, sozinha esteve em teus bênçãos Abrace o travesteiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Vai, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos, a minha faga Me vento na paz desse amor Como pode dois seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante, sem amor Lá do fim E sonhe com nós todos no paraíso De mostradas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor Canta comigo E ao dormir, sozinha Abrace o travesteiro e a minha faga Na impressão irá sentir Lá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as tuas mãos, a minha faga Pimento na paz desse amor Quando mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi a tua vida Tô mais o que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tem vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Por quê? Por que brigamos? Não posso mais me ver A minha paz Estou perdendo dor A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Já não posso esquecer as tonizes Que você diz nessas horas Já tem tema, mas não posso Tenho impressão que do amor Que um dia existiu entre nós Pois sobe a sua chama apagando Com medo de ficar só me apavorando E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixes, meu amor Por quê? Não posso mais Não posso mais A minha paz Estou perdendo dor A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos E dizer Não vivo sem você O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder Eu sonhei nas noites vagas Com teu amor Provei teu beijo E magoei Minha dor Tentei te esquecer Mal meu Pensei que fosse Mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Esfaçar como estou O meu coração Se nega a sentar Mas se dentro Eu não me esqueço De te amar O meu coração Tá completamente apaixonado Gente E da terra mais forte a cada momento A cada segundo Canta pra minha senhora O tempo passa Cai a noite e o dia vem Tento fingir Mas não dá pra esconder O meu coração Ah, eu sonhei Eu sonhei Provei teu beijo A frente a dor Tentei Eu tenho esquecido Na onde eu pensei Oh, minha paixão Sou teu, por mais que eu queira O meu coração se nega a ser Posso ter o problema esquerdo de te amar Tentei te esquecer Não, não tenho Pensei que fossem mais longe que se for A minha paixão Sou teu Por mais que eu queira Disfarçar como estou O meu coração Se nega a aceitar Passo o tempo eu não me esqueço Passo o tempo eu não me esqueço Te amar Eita Chega em casa já é de manhã Depois de uma noite de amor O pensamento não sai Se eu pudesse voltar atrás Pra sentir o teu calor Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Nessa louca Paixão Te quero pra mim Me achar no teu prazer No teu mar azul Então acenderá Ainda mais recitação Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Na minha camisa O seu batom Cheiro Do suor Do nosso amor Mas o que eu vou fazer Mas o que eu vou fazer Pra esquecer você Sei que não vou mais te perder Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Nessa louca Paixão Te quero Te quero Pra mim Me achar No teu prazer No seu mar azul Então acenderá Ainda mais recitação Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Pra te abraçar Pra te abraçar Pra te beijar Pra saciar Nessa louca Paixão Te quero Pra mim Me achar No teu prazer No seu mar azul Então acenderá Ainda mais recitação Eu nem quero dormir Eu te quero Pra mim Eu te quero Pra mim Te quero Pra mim Esse jeito O coração não aguenta Né gente Vem comigo Vem Segura Alô Tô ligando Pra saber Como você está Eu tava à toa E por isso Resolvi ligar Pra contar Que sonhei Com você Alô É tão bom É tão bom ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Tem uma coisa Que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Este som Inventei Pra te ouvir E pra contar Que chorei A solidão Tava doendo Em mim Eu só menti Pra não sofrer Eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade De você Alô Estou ligando Pra saber Como você está Eu tava à toa E por isso Resolvi ligar Pra contar Que sonhei Com você Alô É tão bom Ouvir de novo A sua voz Apesar da distância Que há entre nós Nenhuma coisa Que eu preciso dizer Na verdade eu liguei Este som Inventei Pra te ouvir Pra contar Que chorei A solidão Tava doendo Em mim Oh Ah Eu só menti Pra não sofrer Oh Ah Eu só queria Lhe aqui dizer Estou morrendo De saudade De você De saudade De saudade De você Oh Ah Eu só menti Pra não sofrer Oh Ah Eu só queria Te dizer Estou morrendo De saudade De você Estou morrendo Estou morrendo De saudade De você De você De você Que combina Que combina com frio É convertor Que combina Pra noite É luar Praia Mas só combina Com calor Que combina Com festa É namorar Que combina Com sede É água doce Que combina Com isso É prazer Que combina Com as flores Que combina Comigo É você Você Todo anjo É culpido De alguém O anjo Que te flechou E cercou Tá bem Uma flecha Em dois Corações Combina Com a gente Combina Não tem De ninguém Combina Com a gente Combina Ninguém Que combina Com frio É convertor Que combina Com a noite É luar Daí Mas só Combina Com calor Que combina Com festa É namorar Que combina Com sede É água doce Que combina Com isso É prazer Primavera Combina Com as flores Que combina Comigo É você 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 Todo anjo É culpido De alguém O anjo Que te flechou E cercou Também Uma flecha Em dois Corações Combina Combina Com a gente Combina Não tem Ninguém Combina Com a gente Combina Ninguém Ninguém Todo anjo É culpido De alguém O anjo Ninguém É culpido Sei que quando eu me for Você vai chorar Porque vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo É noite de desejo E a gente passou E a gente somou Você está admitida Eu posso entender Mas eu sei que este outro Não ama você Só te vai chorar Só te vai sofrer E eu venho de longe pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida Não chore mais, meu bem 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 Não chore mais Não chore mais, meu bem 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 E por tanto tempo Me deixando triste assim Eu quero ser feliz Liga ao menos pra saber Como eu estou Liga pra mim Acho que mereço Pelo amor daquele amor Que já foi seu Liga pra mim Ao menos uma vez Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Canta comigo, vai Hello Que não chegou ao fim Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello, hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tudo começou Da primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração E magoar meu coração Agora sou eu Sou eu Que chora por você Agora sou eu Volta vem me ver E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei Que fosse pra valer Se hoje alguém me encontrar Sorrindo Não sabe que por dentro eu choro Choro por você Eu brinquei de amor E você se entregou pra mim Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Agora sou eu Sou eu Que chora por você Agora sou eu Sou eu Sou eu Volta vem me ver Eu te amo E você se entregou E você se foi de mim Um dia lindo E eu não acredito E eu não acreditei Me fez tudo de bom Me fez tudo de bom E eu não estava nem aí Agora sou eu Agora sou eu Volta vem me ver Eu te amo Eu te amo Eu amo vocês Eu amo vocês Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Tocar o teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Tocar o teu corpo é viajar no céu Que sonhei pra mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim Você é o sonho lindo Que sonhei pra mim A música, a primeira vez, quando eu tive a honra de regravá-la Foi na voz da saudosa e companheira de noite, de palco, Paulinha Abelha Que nos deixou, mas deixou aí um legado especial para todos E às vezes dá um nó na garganta para cantar essa música Mas a gente faz Mas vamos continuar aqui? Vem matar a saudade, vem comigo Meus olhos brilham quando te veem Meus lábios tremem de desejo Meus lábios brilham quando sentem teu calor O meu coração só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Canta comigo Os meus sentimentos só falam de você Só vi o medo de um dia te perder É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Eu sou a TWO O meu coração só falam de você Eu sou a dois Eu sou a dois E eu sou a dois É paixão, é loucura É desejo, é amor O meu corpo te procura Transpirando de amor Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Música maravilhosa Deus, como eu quero essa mulher pra mim Com ela vou até o fim Missão nova ensina só me conquistar Me apaixonei só em te olhar Quando quero algo vou além Não me interessa a ninguém Só ela me faz bem Ah, meu amor Quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabrado apeste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabrado apeste Com você eu faço tudo Só pra te amar Música Um Deus, como eu quero essa mulher pra mim Quem sabe canta comigo Eu quero ver Segura aí Com ela vou Essa norrecinha sabe quando Me apaixonei Quando quero algo Não me interessa Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabrado apeste Mas se queres viajar Já não vou deixar Ah, meu amor Eu quero estar contigo, seja como for Se queres ficar no Nordeste Serei o seu cabrado apeste Por você eu faço tudo Só pra te amar E vai pra aquele coração que tá completamente apaixonado Segura assim Chega mais Como digo ao meu coração Que você não volta Como posso me convencer Que o amor virou ilusão Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte e do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim E quem é que vai me abraçar E pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entende que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você Só que eu também vou com você Mas se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração Que não tem Se você me deixar Se você me deixar Não quero sol e luar Ou me levar Minha canção de viver Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era um momento de amar Com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas estão vazias sem mim Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar E pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Canta comigo, vai! Entende que eu morro de amor Por isso você pode Canta bem forte, meu querido Só vocês Mas se você me deixar E nunca mais vou amar Porque de tudo que eu quis Se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar amor ao coração Que não é Se você me deixar Não quero sol e luar Pode levar Minha canção de viver Porque de tudo que eu quis Porque de tudo que eu quis E me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Se eu guarda eu não sou vagabundo Eu dormi na praça Que não sou vagabundo Se eu guarda seja meu amigo Que não é Se eu guarda eu não sou vagabundo Mas não me deixe Que não é Se eu guarda eu não sou vagabundo Sentei no banco, na praça, tentando te esquecer Adormeci de som e com você No sonho você foi provocante Me deu um beijo, doutor, se me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Canta aqui, ó Seu guarda, eu não sou Seu guarda, seja meu amigo Quem gostou, dá um grito Tchau, tchau amor Eu vou embora Tchau, tchau amor Chegou a hora de me despedir Me dizer adeus e beijar pela última vez Gustavo e o céu Por favor, não chore, senão vai me ver chorar também Pois é muito triste Diz mil adeus para quem ama alguém Digo eu que já não vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante do que é que vou fazer Chama amor até o dia quando eu aqui voltar Chama amor, o meu amor Uma ou outra entregada Por favor, não chore, senão vai me ver chorar também Pois é muito triste Pois é muito triste Um adeus para quem ama alguém Ou eu que já não vivo mais sem ter você Amanhã, tão distante do que é que vou fazer Chama amor, o meu amor Tchau, amor, vou até o dia Quando eu aqui vou cá Tchau, amor, o meu amor Não dá outro entregar Reda-nos! Gente, eu também quero agradecer aqui Faça Lenta Produções e Lava Jato Jackson Boiadeiro também Comercial de Verdura Cabelo Fino Hotel Continental Eita, hoje eu vou ganhar um desconto bom Hotel Continental Eita, coisa boa Faz um seteis Eita Parabéns pra Jani Oh, minha linda Muitos anos de vida e saúde pra você, tá bom? Beijo, né? Deus te abençoe, sempre E pra vocês, minha gente Beijo no coração E até a próxima, se Deus quiser Valeu, Itabaiana Valeu, meu fulgão Tchau! Bora e CDs O cara das bandas Música Música Amém. 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 Amém.